Eu tô com o celular aqui de novo da minha esposa aqui ó, esses dias eu postei o vídeo aí que eu peguei e deu o reset na bateria dele aqui, ele voltou a carregar pessoal, ficou uma semana carregando, daí chegou ontem, sábado, aí parou de carregar de novo, agora ele deu o reset na bateria de novo lá, só que não tá dando certo, agora ele só fica no 4%, 3% e não sobe, e só fica nisso ó, tá vendo ali ó, 4%, o que acontece, eu vou dar uma abrida nele aqui na parte de trás dele pra mim dar uma analisada, que eu vi um vídeo aí que o cara abriu a parte de trás e era o cabo flat da bateria que tava solto, e é aquilo que eu falo pra vocês né pessoal, dá uma chance pra você mesmo, antes de qualquer coisa, antes de levar lá no técnico lá, mas abre com muito cuidado que ele tem o cabo flat da bateria ali atrás, daí ele também tem um negocinho aqui ó, que ele solta os botões aqui ó, ele tem um clipezinho que segura os dois botões aqui ó, de volume e o botão de liga e desliga dele, se você não tirar com muito cuidado, esse clipezinho ele cai, os botãozinhos ele cai tudo fora, você perde os botãozinhos, eu já abri ele uma vez, agora vou abrir de novo, pra mostrar pra vocês, ele é colado, então você pega uma coisinha fina e tira ó, é que ele já tá meio descolado, tá vendo ó, tá meio aberto já, eu vou abrir ele aqui, que eu achei um vídeo aqui agora, que eu vou dar uma olhada ali no cabo flat ali da bateria, e ele tem o cabo flat também pessoal, que é do sensor aqui ó, da digital aqui ó, e cuidado, muito cuidado também com aquele cabo ali, que se você abrir com tudo, perigoso arrebentar aquele cabo ali também, beleza? Olha lá, tá no 4%, não vai nem pra cima nem pra baixo, o carregador tá bom aqui, aqui ó, o plug do carregador tá bom também, então não é problema aqui, eu vou ver onde que pode ser esse problema aí, beleza? Eu vou abrir ele aqui então, vou, acho que vou desligar ele, vou desligar ele, então no meu caso aqui o meu tá aberto, mas se você não tiver um estileto, alguma coisa pra abrir ó, ele é colado, Então você vai usar a própria cola dele pra fechar ele de novo Tira com muito cuidado, olha isso ó Ó, tá vendo que ele tem um cabo flat lá dentro, lá ó, então fica muito esperto pra você não tirar esse cabo flat lá Tá, vou abrir aqui até onde eu consigo, aqui eu nem vou acabar de abrir tudo, acho que eu vou tirar tudo essa capinha aqui Ó, ligou de novo Ó, ligou de novo Ó Cuidado aqui com o cabo flat galera, ó Tá vendo só Então aqui agora eu vou Vou ter que abrir essa parte aqui ó, abrir toda essa parte aqui Mas eu tô com medo de abrir essa parada aqui Eu vou ter que abrir pra mim ver Se não der certo cara, eu vou ter que levar no, todo jeito eu vou ter que levar no No especialista né O cara que sabe fazer as coisas Desligar ele de novo aqui Então galera, tirei todos os parafusinhos ó Olha só Pra mim tirar os parafusinhos eu dei essa chavinha aqui ó Chave Philips ó Esse jovinho de chave que vem uma chavinha bem pequenininha nele Então com essa chavinha aqui dá pra tirar Beleza E agora olha só Ah não, falta esses dois do meio aqui ó Mais hora pra vocês verem ó Já tirei São ó Um Quer ver quantos são? São ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze parafusos Esse mais prateadinho aqui ó Esse aqui eu tenho que lembrar que eu tirei ele daqui Pode ser que tenha alguma diferença Ele tem uma setinha ali ó Tá vendo que ele tem uma setinha aqui pra cima Então ele é diferenciado Pode ser que ele tenha alguma coisa diferente Eu tenho que ficar esperto com isso Aqui que eu falei pra vocês que tem um clipezinho aqui dentro Aqui ó Eu coloquei uma fita crepe já pra esse clipezinho não cair Se esse clipezinho aqui cair Ele vai soltar os botões de volume Liga, desliga ali E você vai perder os botões Beleza? Então muito cuidado Aqui o cabo flat também ó Da Da digital aqui ó Tá vendo? E aqui tem mais um cabo aqui ó Esse negócio aqui Não sei o que que é esse aqui E vamos desmontando E agora eu vou soltar com os dois parafusos Pra acabar de soltar ali Beleza? Galera Realmente olha só Muito cuidado Eu tirei o cabo flat aqui ó Desconectei o cabo flat aqui da digital ali E olha só Que surpresa hein galera Pessoal Eu achei que tava filmando Não tava filmando galera Puta merda Perdi a filmagem Mas olha só Eu já conectei Tava desconectado mesmo aqui ó O cabo flat Aqui ó Esse aqui é o cabo flat da bateria Essa pecinha aqui ó Ela tava desconectada pessoal Tava solta aqui É só você conectar esse aqui Que vai dar certo E agora eu vou colocar ali o carregador Pra vocês verem como é que Como é que tá Como é que tá a bateria dela agora Olha só Deixa eu colocar aqui pra filmar Eu tinha colocado aqui Só que eu não tava filmando Achei que tava filmando Perdi a filmagem galera Mas beleza Tudo bem É o procedimento é esse Por que eu tô fazendo esse vídeo pessoal? Pra você dar uma chance Pra você mesmo Pra você não precisar Tá levando no cara lá Entende? Gastando uma nota lá Ó Conectou Vai aparecer o sinal do rainha agora Tá vendo? Ó Deu só apertei aqui ó Quer ver o quanto que tá a bateria? Ó lá Você viu o quanto que tá a bateria? E a gente achou que tava sem bateria Só que tá com 85% de bateria E é o cabo flat que tava solto Beleza? Galera agora eu vou montar É Vou montar ele aqui Muito cuidado galera Acho que eu vou mostrar pra vocês Eu montando ele aqui Porque Tem que ter muito cuidado Pra montar também Então vou deixar ele aqui ó Pra montar o seguinte Eu já conectei o cabo flat E agora eu vou colocar esse cara aqui de novo No lugar dele ó Um só Ó Já só encaixadinho aqui ó Já encaixou Olha aqui Ele tem tipo uns encaixos galera Deixa eu ver Pera aí Beleza? Deixa eu colocar dois parafusinhos aqui Só pra segurar Ó Encostou Não precisa coxar Só encosta já era Beleza? Arruma um lugar Pra você fazer o serviço Que nem eu Peguei o meu notebook aqui ó Pra qualquer coisa Cai alguma peça Alguma coisa Eu não vou perder Não aperta galera Só chega Só encosta já era Essa pecinha aqui ó Esse aqui é que segura O outro cabo flat ali Esse aqui vai ser Para ele colocar hein Então você vai vir aqui ó Com ele do lado aqui Vai ter que conectar O cabo flat de novo ali ó Essa peça aqui Isso aqui é ruim de fazer Pessoal Deixa eu tentar puxar o zoom Pra vocês verem aqui Ó Isso aqui é uma tampinha Que vai ali dentro ali Deixa eu colocar aqui de novo Calma E que segura ela Pra ela parar ali É aquela borrachinha Olha só Essa borrachinha que segura a tampinha ali Beleza? Bom galera Eu já coloquei todos os parafusos Galera E esse parafusinho aqui Prateado Ele é diferenciado mesmo Não sei porque Eu tava colocando O outro errado ali Deixa eu colocar ele aqui Eu tava colocando O pretinho errado ali Não deu certo pessoal Até a rosca dele é diferente Não sei porque Que ele é diferenciado Então colocando aqui O último parafuso Galera Já deixa aquele like Se inscreve no canal aí Porque o canal é voltado Pra isso aí Pra ajudar o próximo Beleza? Olha só Coloquei tudo Coloquei o cabo flat Muito cuidado Só com esse cabo flat E com Com o grampuzinho aqui Pessoal Pra não soltar os botão Beleza? Vocês tem que ter Com maior cuidado Com essas duas peças Só Na hora de tirar aqui Você tira todos os parafusos Essa tampa preta Ela sai inteira Cuidado Pra vocês não enfiar A coisinha com ponta aqui Aqui tem um Aqui tem uma pecinha ali Que eu quase amassei Quase entortei Então tenta puxar Pra algum outro lado Esqueci de mostrar Um lado melhor Daí a cola Galera A cola está bem pegajosa Vou usar a mesma cola Está vendo? A cola da tampa Está bem pegajosa Eu vou estar usando A mesma cola ainda Vou estar colocando Ele no lugar Aqui agora Só Assim Ó A própria cola A própria cola Dele mesmo Está colando ainda Uma cola Bem pegajosa Mas acabou Quebrando aqui Galera O que eu estava Tentando tirar Ó Então alguma coisinha Ainda fica Alguma vestígio Alguma Alguma baianada Mas olha só A mesma cola Da tampa dele Colou ele mesmo E agora Vamos Ligar ele Para ver se está Com aquilo tudo De bateria mesmo Ó galera Lembrando que Eu nunca abri um celular Lembrando para vocês Que eu nunca abri um celular Então Dá uma chance Para você mesmo Dá uma chance Aí É para você Economizar uma grana Para você Quanto que eu não Economizei de dinheiro Aqui A mulher já falou Já tem que comprar Outro celular Para mim Não Não é comprar Outro celular Então Vê se tem algum recurso Ainda Vê se dá para Fazer alguma coisa Que é um celular Bom esse aqui Só que eu gosto De falar para ela Não deixe na mão De criança Que só estraga Porque olha só Ela deixou na mão Da menina Já quebrou a tela Ainda bem que Não danificou A parte interna Do celular Mas vai Quebrando Vai se estragando Isso aqui é caro Para comprar outro A pessoa não tem 2 mil reais Para tirar 2, 3 mil reais Para tirar na hora Para comprar Outro celular Então olá galera Bateria cheia Está vendo só Então o problema Era o cabo flat mesmo Beleza Valeu galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Porque todo tipo De vídeo assim Relacionado para ajudar O próximo Eu estou postando aí Beleza irmão Deus abençoe Fiquem todos com Deus E até o próximo Vídeo Tchau Ele é contigo